Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje vamos então iniciar uma aula de Day Trade, um ensinamento de uma técnica para vocês de entrada operacional. E para vocês conhecerem meus produtos e serviços, acesse meu site www.traderprofissional.com.br e siga também no Twitter e Facebook, lá eu coloco conteúdo exclusivo. Bom, nossa técnica de Day Trade de entrada operacional, no USDCHF, ocorreu este padrão de candle aqui, certo? Que é, ocorreu um padrão técnico, aliás, que é um fundo triplo. Então, eu vou estar ensinando vocês a identificarem vários tipos de fundos triplos, ok? Esse fundo triplo aconteceu porque houve três toques neste ponto. Existe um toque aqui, confirmou o suporte aqui, outro suporte confirmado aqui, e houve um rompimento falso aqui, que caracteriza um respeito a este suporte formado por estes dois pontos. O que tem de interessante neste fundo triplo aqui, que houve um movimento explosivo significativo, onde vocês, memorizando estes padrões, você deve adicioná-los para a sua análise e para vocês, com inteligência, selecionar os melhores fundos triplos. Primeiro ponto, aqui não aconteceu um padrão de Candlestick, Mas aqui aconteceu uma estrela da manhã, um padrão de Candlestick chamado estrela da manhã. E aconteceu dentro da estrela da manhã, dentro deste maruboso, aconteceu um candle que fechou com um globo dentro deste maruboso, que corresponde a um arame de fundo. E dentro deste arame de fundo, temos um quase doji. Isto aqui não é um doji, mas é um quase doji. Ok? Então, isto aqui, nós temos uma sobreposição, uma tripla sobreposição de Candlesticks. Ou seja, eu tenho uma estrela da manhã, um arame de fundo e um quase doji. Não é bem um doji, mas é um quase doji. Então, a gente leva em consideração que é um doji fraco. Então, foi feito um fundo duplo, com um padrão de Candlestick muito forte. É tanto que fez uma onda de alta rompendo este topo. Novamente, depois, fez um outro padrão de Candlestick aqui, que é uma estrela da manhã de novo. Então, a estrela da manhã é um padrão de Candlestick de alta, muito forte. Aconteceu a primeira estrela da manhã aqui. E aqui aconteceu a segunda estrela da manhã. Essa estrela da manhã que aconteceu aqui rompeu o fundo deste suporte, mas somente a sombra do Candlestick rompeu. E o corpo do Candlestick está acima da zona de suporte em 1.0087. Então, isso é chamado de rompimento falso, isso é chamado de fortalecimento. Isso aqui caracteriza um fortalecimento do suporte, deste ponto de suporte. Então, quando acontece, pessoal, dois padrões de Candlestick fortes, no caso de fundo duplo, fundo triplo, quando acontece dois padrões conseguintes, ou seja, consecutivos, o mesmo padrão de Candlestick consecutivo de Candlestick forte, por exemplo, estrela da manhã, é um padrão muito forte. Então, você tem uma chance da figura técnica, ou seja, triângulo, fundo triplo, fundo triplo, fundo duplo, ou não importa a figura técnica, mas dentro da figura técnica, você tem que analisar os padrões de Candlesticks que acontecem dentro da figura técnica. Então, isso aqui é um fundo triplo, mas veja que existe toda esta minuciosidade psicológica detectada dentro destes padrões de Candlestick fortes. Aconteceu duas vezes o mesmo padrão de Candlestick, muito parecido, inclusive. E isso fortifica o sinal e a probabilidade do fundo triplo dar certo. Outro detalhe minucioso também é que aqui, a gente tem um topo que foi rompido, virou suporte, e esse suporte foi testado por este martelo aqui. Não foi exatamente neste suporte, mas encontrou o suporte um pouco próximo à mínima deste martelo aqui. Então, veja o detalhe, certo, o que aconteceu. E, novamente, fez um fundo triplo exatamente neste suporte, que duas vezes foi testado. E este suporte é muito forte porque ele era resistência. Foi rompido, virou suporte. E, além de ter sido rompido e ter virado suporte, ele foi testado, pessoal, por este martelo, certo, que não evoluiu. E, depois, a gente teve um fundo triplo. Então, era uma zona de pressão compradora muito forte. Só que esse fundo triplo, ele é válido exatamente por conta desta minuciosidade detectada, ok? Então, a questão de fundo triplo, todos os padrões de figuras técnicas da análise técnica. Você tem que associar padrões de kinostics e você tem que associar, para validar eles como fortes, como promissor padrão que pode dar certo, com base em outros fatores que intensificam o poder desta figura técnica. Então, todos estes detalhes que eu falei para você, se acontecer num fundo triplo de novo e acontecer padrões similares a estes, que eu já indiquei, isso indica que esta figura técnica é muito forte, muito promissor. Então, nossa entrada operacional foi na confirmação deste candle, confirmou o segundo candle, a gente entra comprado aqui. Nosso stop loss a gente coloca aqui no fundo, do fundo triplo. Então, houve um movimento explosivo do mercado, o mercado fazendo um movimento rigorosamente explosivo após o fundo triplo. A saída operacional, como denotar enfraquecimento. No momento, o mercado, ele denota enfraquecimento. Então, você tem que analisar padrões técnicos. Por exemplo, aqui fez um fundo duplo, um topo duplo, aliás, com padrões de kinostics de definição. Aqui a gente tem um engolfo de baixo, dentro desse engolfo de baixo nós temos um enforcado. Aqui eu tenho um árabe de topo conseguinte a esta sobreposição de kinostics, que é uma estrela cadente e é um engolfo de baixo também. Isso aqui é uma estrela cadente e é um engolfo de baixo e aqui a gente tem um enforcado. Então, são todos esses detalhes que denotam uma fraqueza significativa do preço. Então, eu sairia aqui neste árabe de topo. A nossa saída operacional, nesta operação, seria que neste árabe de topo a gente conseguiu aqui um risco ganho de 3 para 1, mais ou menos. Então, pessoal, novamente, uma conscientização. As figuras técnicas, você não pode olhar elas sozinhas. Você tem que analisar padrões de kinostics e outras psicologias e indicações de fortalecimento que fortalecem o padrão técnico, o padrão da figura técnica, no caso do fundo triplo, que envolve resistência de suportes, outros rompimentos, outras coisas que aconteceram antes, exatamente como aconteceu neste ponto aqui que eu alertei vocês deste suporte. E depois os padrões de kinostics dentro da própria figura técnica. Então, é isso que tem que ser avaliado na figura técnica. Quando eu vou deixar estes padrões, que eu acabei de alertar aqui, gravem e revisem esta videoaula para vocês operarem o fundo triplo, porque o fundo triplo com estes padrões aqui que eu acabei de alertar, ele é muito forte, ele é muito significativo. Ok? Então, pessoal, fico por aqui. Curta o vídeo se você gostou. Compartilhe. São ensinamentos gratuitos. Toda semana a aula de lei 3 para vocês. Compartilhe com seus amigos. Curta o vídeo se você realmente gostou. Muito obrigado. Até mais.